Eu enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa loma Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não baixa de frente que vai via sal Pega no meu Uau, lixo Up the smoke, copa low Pede a pose, trouxe é ful Jogo em nome, double cup, bebe negra Me jogue na rua, me pede mais cedo Entra na van Quisca é minha fã Joga pra ganha Sou satin, pede mais Que é meu gosto Que é meu gosto